E olha, quase 230 quilos de cocaína foram apreendidos numa ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária em Presidente Prudente. O homem foi preso. A abordagem foi aqui mesmo na base da Polícia Rodoviária, na Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Os policiais deram um sinal de parada para o motorista da caminhonete que levava um reboque para o transporte de animais. Fizeram questionamentos, mas as respostas foram todas desencontradas. O que motivou as buscas no interior do veículo. No reboque, não havia animal algum e os policiais conseguiram descobrir, num fundo falso, 212 tabletes de pasta base de cocaína que, depois de pesados, somaram quase 230 quilos da droga. Um grande prejuízo para o tráfico. O motorista, de 39 anos, morador de Curitiba, no Paraná, foi preso em flagrante e está agora à disposição da justiça. Com ele, foram apreendidos também dois aparelhos celulares e quase 3 mil reais em dinheiro. Vamos ver.